Esse vai ser os arranques da nossa escada de EPS, então o arranque da nossa escada de isopor. Sério? É isso mesmo, escada de isopor. A gente vai fazer aqui uma escada de isopor, beleza? Vou deixar aqui os arranques da nossa escada. Essa viga aqui, por enquanto, por enquanto vocês esquecem dessa viga aqui, porque eu quero que essa viga aqui fique no meio da escada, dentro da escada. Aqui é a parede da casa, vocês podem ver. E a nossa escada avança um pouquinho para dentro dessa laje. Eu vou deixar os arranques aqui e a gente vai encher a laje. Não vou encher essa viga, porque eu quero essa viga dentro da nossa escada. Para a gente deixar os arranques aqui dessa escada de EPS, a escada normal, dá um conferido para você ver como que é os arranques. A gente deixa vários ferros de arranques para a gente fazer uma escada de fundo reto. A escada de EPS, a gente vai deixar três arranques. Três. Isso. Qual que é a medida? Eu vou deixar 19 centímetros da parede e a nossa escada tem um metro, né? 19, 35, 35 de espaço. Então, 35, 35 de espaço. A gente vai colocar os arranques. Um, dois, três. 19, 35 e 35. Aqui, de cima para baixo da laje, eu vou deixar o finalzinho da nossa laje. Vou deixar com 38. Vai dar aqui, ó. O nosso arranque. Você viu a diferença entre a escada de EPS e a escada normal? Que a gente, três arranques só, a gente precisa aqui. Por isso que eu falo que essa escada de EPS você consegue um trabalho bacana, um resultado top, com pouco investimento. O investimento é muito menor do que o investimento na escada normal, da escada de fundo reto. Ó, essa parte foi a parte dos arranques na parte superior. Na parte inferior, na parte de baixo, quando você vai fazer a escada de fundo reto, de concreto, totalmente de concreto, a gente deixa aquele tanto de arranque que a gente deixou lá em cima, deixa aqui. Na escada de EPS, a gente vai deixar os três. As três que a gente deixou lá em cima, os três arranques, a gente vai deixar aqui embaixo. Então, o mesmo arranque lá que eu deixei, 19, 1, 35, o outro e 35, o terceiro, a gente vai fazer aqui. Mas só que eu vou fazer uma broca aqui. Isso, a gente vai fazer uma broca aqui, igual a gente faz nas outras. Então, essa broca, a sapatinha, todas as escadas você tem que fazer. Então, a gente vai fazer uma broca, descer uma broca aqui, fazer uma viga em cima dessa broca. Tipo se fosse um bloco de coroamento e deixar três arranques para a gente trabalhar na nossa escada. Igual está aparecendo aí do lado, está vendo? Essa é uma escada em cascata, mas a escada de fundo reto é o mesmo processo. Então, eu vou deixar três arranques aqui no início, a gente vai fazer a broca. Não esquecendo isso, a broca precisa em todas as escadas. A gente vai fazer a broca e lá em cima, como eu mostrei para você, a gente deixa 19 da parede, um arranque, mais 35, segundo arranque, mais 35, o terceiro arranque. Para você saber as medidas desses arranques, primeiramente você precisa passar o projeto. A engenheira Karen faz todo o projeto que você precisa para você conseguir executar um trabalho de excelência. Então, vai do seu projeto. Essa aqui é a escada de um metro. Você pode ser uma escada de um metro, um metro e dez, oitenta, a partir de oitenta centímetros até perder de vista. Essa aqui a gente está deixando a cada 35, porque é uma escada de um metro. Mas, se você precisar da escada de EPS, você manda as medidas que você tem no seu projeto. A equipe da CARI, ela vai fazer o projetinho para você. Então, através do projeto, você sabe aonde deixar os arranques da sua escada. Essa escada nossa aqui, a gente vai deixar a cada 35 centímetros. Você viu que a gente deixou simplesmente três arranques? Isso, três arranques. Na escada comum, a gente deixaria vários arranques. Um metro? Dez. Dez arranques. E aqui a gente está deixando três. Então, esse é o diferencial da nossa escada de EPS. Não esqueça de seguir a página, todos os dias tem novidade. E a gente está com foco nessa escada de EPS. A gente vai fazer uma playlist. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e está vendo esse vídeo relacionado à escada de isopor, tem uma playlist. Isso mesmo, a playlist na descrição. A playlist desse trabalho da escada de EPS. Não esqueça de seguir a página, todos os dias tem novidades. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus e até o próximo.